Desde que me lembro, eu tenho arrebado coisas. Quando eu era menino, o pai de William McIntosh morreu de um ataque numa operação sem anestesia. Houveram outros casos. O senhor conheceu o Lude Sims, a viúva da qual todos os homens falavam. O doutor Gordon a operou, agora ela tem um lado totalmente paralisado. Muitos casos assim. Agora está tratando da minha avó. Posso lhe garantir que no caso de sua avó, ele sabe o que faz. Estou satisfeito de ouvir isso do senhor. Confie em minha opinião. Confio muito, senhor. Talvez esteja errado, Paris Mitchell. Quero um café, meu filho. Sim, senhor. Paris, eu comecei a trabalhar com você com muita descrença. Agora é justo que eu lhe diga que eu tenho apreciado muito. Deixe o diabo levar a culpa. Acho que serei forçado a isso. Não é tão mal como filosofia. Gosta do seu café preto? Obrigado. Você leu isso? Sim, senhor. Mas eu não acho que entendi tudo. Bem, é um campo novo. Tem até um nome novo. Psiquiatria.